Meu parceiro, esse videozinho aqui é pra um milhão de likes. É só isso. Melhor do que nada. Tu é boot, mano. Faz tempo. Toma! Meu Deus, viado. Eu tô esquecendo de clicar, desgraça. E tá ali, ó. Toma na coluna vertebral. Tá brincando comigo? Tô vendo o escuro. Tá tudo escuro. Mas você tá vendo alguma coisa? Não, nada. Só tá tudo escuro. Esse lascou. Eita, se lascou, hein? Esse jogador aí é chato. Eu tô feliz! Nossa, como ele bate forte. Eu sou o melhor. Eu sou o gelo, mano. Parece de emo a dobi. Ave Maria, eu sou o melhor, porra. Eu sou o melhor desse jogo, rapaz. Não deu, eu sou todo mundo na cara, velho. O peito tá doendo. Eita, lapada do caralho. Tá jogando com malícia, né, boy? É. Mas que porra é essa aqui, mano? Bala na cabeça. Porra, quase arrancou o coco. Dona Chica admirou os tempos do verrou, do verrou, do verrou, que o gado deu. Jared, seu suco de strawberry com a manga do safranço. Vou dormir um sono bem gostosinho. Toizinho. Ih, mas aí foi reto, né, mano? O cara deu um pulinho ali pra lateral. Ô, louco, mancara o coco do cara fora. Foi, foi, foi. Nossa, a sense desse cara tá insana. Feliz demais. A minha perna é desgraçada do diabo. Opa, queira desculpar. Esse cara tá de regedite, mano. Esse cara de regedite, mano, tá macrudo. Vai ter má pra aqui, tropa. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Até um outro dia. Opa, queira desculpar. Opa, queira desculpar. Opa, queira desculpar. Opa, queira desculpar.